Vem comigo, né? Vou agora solucionar aquele problema que eu deixei para você na aula anterior. É um probleminha que diz que sabe-se que o maior número possível divisível por 11 e menor do que 300, não pode ser maior do que 300, é dado por 300 menos r, em que r representa o resto da divisão de 300 por 11. Então, dá para descobrir esse r, né? É só eu encontrar o resto da divisão de 300 por 11. Então, bora lá. Vou fazer, então, a divisão de 300 por 11. Aí, sempre dá aquele jeito, né? É muito interessante a gente ter a tabuada do 11 ali, pelo menos, alguns números. 11 vezes 1 vai dar 11, eu vou copiar aqui. 11 vezes 2 vai dar 22. 11 vezes 3, a gente tem 33. Vou parar bem aqui, tá? Aí, ó, vou pegar o 30. 30 para dividir por 11 vai ser igual a 3. E a escolha aqui do 30 é porque é um número que... Eu não posso escolher o 3 porque ele é menor. Eu também não vou escolher o 300 porque eu vou ficar pensando aqui, meu Deus, qual é, qual é, teria que esticar a tabuada muito, né? Até tentar aparecer 300 aqui. Eu não vou fazer essa loucura, né? Então, por isso a escolha do 30, um número confortável. E veja que quando eu escolhi, né, o 30, eu estou muito fácil aqui de ver que não é 3, como eu coloquei aqui, né? Porque 3 vezes 11 vai ser igual a 33. A tabuada está me dizendo aqui, está espocando 30. Portanto, o número que eu devo escolher é o 2, tá? Porque o 2 não vai espocar o 30. Então, 2 vezes 11 é igual a 22, tá? Fazendo a subtração, o resto é 8, tá? E aí, eu vou abaixar o 0 e vou ficar com 80. Com 80, para dividir por 11, agora eu vou ter que esticar um pouco mais a tabuada, né? Mas perceba, né, que quando a gente vai aumentando este número que fica nessa posição, a gente vai apenas repetindo lá ele, né? Se eu coloco 4, vai ficar 44. Se eu coloco 5, vai ficar 55. Então, eu vou continuar um pouquinho nesse padrão E vou fazer lá o 11 vezes 7, beleza? Igual a 77. E vou fazer o 11 vezes 8, igual a 78, né? Aqui nesse intervalo que eu não fiz, que eu estou riscando para você, tem o 11 vezes 4, o 11 vezes 5. Mas eles não vão me ser úteis, como vai ser o 78 aqui. O 78 não, né? Meu Deus do céu, isso é 88, meu filho, pelo amor de Deus. 8 vezes 11 é 88, tá? Como esses dois valores vão ser? Porque eu estou tentando dividir 80 por 11. Eu não posso colocar 8, porque a gente expoca, né, o 80. Então, eu preciso usar o 7, porque eu vou ficar com 77, tá bom? Então, 7 vezes 11, a gente vai ter 77. O resto aqui, então, será 3. Era o que eu precisava para descobrir, né? Vou apagar a minha tabuada, que eu não preciso mais dela, ó. E aí, já que o número é dado por 300 menos R, né? Então, o número... Vou escrever isso aqui com bastante calma. O número é 300 menos R. Eu já sei quem é o R, né? Então, vai ficar 300 menos... O R não é o resto da divisão? Eu já encontrei ele aqui, ó. É o 3. Então, é 300 menos 3. Isso vai ficar igual a 297. Então, o número que é divisível por 11, que é menor do que 300, né? Ele é o 297. Na verdade, o maior possível, tá? E aqui, o cara que é um pouco duvidoso, né? Eu testaria. Será que é de fato verdade, né? Isso. Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, né? Um teste. Um teste. Será que esse 297 é divisível por 11? Então, eu vou pegar o 297 e, de fato, dividir por 11. Beleza? Ó. Vou pegar aqui o 29, né? Então, o 29 dividido por 11 não vai ser 3, porque vai dar 33, né? Então, vai ser 2. 2 vezes o 11 vai ser igual a 22. Para subtrair aqui, 29 para... Quando eu tiro 22, né? A gente vai ficar com 7. E, magicamente, agora o 7 vem abaixado. 77 para dividir por 11, pela nossa tabuadinha, é 7, né? E 7 vezes 11 é o majestoso 77. E aqui é resto 0. De fato, o número 299, ele é divisível por 11, né? Ele é múltiplo de 11, como a questão tinha dito. E é claro que, para o nosso próximo vídeo, eu vou resolver esse probleminha bem aqui. Tá bom? Então, você pode tentar. Beleza? Resolver. E no próximo vídeo, eu vou fazer ele, para a gente dar uma olhadinha como que se comportam os restos, né? De um valor. E eu vou me despedindo de você. Forte abraço, tá bom? Saiba que essa aula faz parte de um curso completo de matemática, para você ficar bem, para você ficar fera. Tá bom? Tem comunidade também no WhatsApp, para você tirar suas dúvidas. E também plataforma com todas as disciplinas. Tá bom? Um forte abraço para você. Tamo junto sempre. E eu te vejo na próxima aula, porque Deus ajuda quem muito estuda. É nóis.